E na nossa vizinha américo-brasiliense, neste domingo, um jovem de 24 anos deu entrada no hospital José Negro Neto com facadas no tórax. A polícia militar foi acionada por equipes da enfermagem. No local, a polícia não conseguiu informações com o jovem porque o seu estado de saúde era grave, tanto que ele foi transferido às pressas para Santa Casa de Araraquara, onde segue internado na UTI, a Unidade de Terapia Intensiva. Nenhum parente do jovem foi localizado, portanto a polícia não sabe aonde o crime ocorreu. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e é mais um caso de tentativa de homicídio a ser investigado pela Polícia Civil de América-Brasiliense. Um crime a princípio sem caminhos para a investigação, é claro que a polícia vai aguardar agora a recuperação, um quadro de mais estabilidade da vítima para que ela possa ajudar a dar os primeiros passos na investigação, desavença, alguma rivalidade, enfim, alguma tentativa de latrocínio, quais os caminhos que possam levar a esse esfaqueamento que se soma, Chico, a uma sequência de crimes em América-Brasiliense, mais acentuadamente nos últimos três meses, que vem desafiando a polícia. E eu lembro aqui, o Marcelo Bonioli, foi antes até de você sair de férias, não foi? Aquele caso grave em América-Brasiliense de uma casa invadida, mãe e filha sofrendo ferimentos também de faca e o criminoso desconhecido, sem uma motivação aparente. Tudo indicando naquela situação uma tentativa de roubo, inclusive, naquela casa. Nenhum avanço nas investigações, é claro que a polícia não vai ficar contando passo a passo, mas o clima ainda não foi esclarecido, né, Bonioli? É, segundo informações, Luiz, a situação, a gente, como você disse, foi no último dia, inclusive, antes de eu entrar em férias, né, logo em seguida eu já entrei em férias. Nessa situação, a gente acompanhou de perto, foi encontrada uma blusa, algumas imagens foram colhidas. A polícia, se eu não me engano, já tem até quem seria esse autor. O problema é que ele é um morador em situação de rua, então é difícil a sua localização, eles estão tentando encontrá-lo, não sabem se ele ainda está pela nossa região, ou se ainda há necessidade de buscas, né, através do sistema da polícia, informando as suas características, para que ele possa ser encontrado, talvez, em outra localidade. Então é uma situação complicada e que a polícia civil ainda segue nas investigações. É, a polícia já fez algumas campanas, Marcelo Bonioli, para tentar localizar esse indivíduo, já tem a identificação, mas há uma certa dificuldade realmente para colocar as mãos nesse homem que invadiu essa casa e acabou esfaquendo mãe e filha em Américo Brasiliense. E tem outros casos também que precisam ainda ser esclarecidos em Américo Brasiliense. Tivemos recentemente dois presos, acusados de dois homicídios, dois casos diferentes em Américo Brasiliense, mais esse agora desse final de semana, para que a polícia civil consiga esclarecer e colocar as mãos no autor dessa tentativa de homicídio.